A imprensa do prefeito Cícero Lucena está falando sobre o avanço da vacinação aqui em João Pessoa e também sobre outros assuntos. É com você, Anne. Oi, Poli. A gente está de volta. Segue a coletiva aqui no Centro Administrativo Municipal. Continuam abertas as perguntas da imprensa para o prefeito e também para a equipe. Nesse momento, inclusive, o secretário de Saúde, Fábio Rocha, responde a um questionamento. E, repito, para você que chegou agora no Povo na TV, o grande destaque dessa coletiva é mesmo a vacinação, o avanço da vacinação aqui na capital. João Pessoa adotou essa metodologia de pegar todas as vacinas e destiná-las para a aplicação da primeira dose, mas tem uma ressalva nisso daí porque hoje João Pessoa voltou a vacinar a segunda dose. Então, até diferente do que a gente esperava, que a gente poderia ter aí uma pausa nessa vacinação da chamada D2, isso não aconteceu, o que mostra que o planejamento foi bem executado e a gente conseguiu aí um número excepcional. Foram 39 horas de vacinação ininterruptas, 56 mil vacinas aplicadas durante esse tempo. A idade que estava em 40 anos baixou para 30 anos, então é um avanço significativo. Até agora a Prefeitura já vacinou mais de 541 mil pessoas entre primeira e segunda dose, e cerca de 403 mil pessoas com a D1 e cerca de 138 mil pessoas com a chamada D2. Esse número chega aí a 77% da população do público-alvo imunizada, que é aquele público 18 mais, sem comorbidades. Se a gente for comparar o número da chamada D2, já temos 30% da população de João Pessoa vacinada com a segunda dose. Para você que chegou agora, eu vou só finalizar aqui repetindo uma informação muito importante que foi repassada agora há pouco pelo Prefeito da Capital, que há sim a expectativa de retorno dessa primeira dose ainda essa semana, diante inclusive do que Poliana trouxe para nós aí direto da Secretaria de Saúde do Estado. Então a gente segue acompanhando. Se essa previsão se cumprir, a gente vai poder pular, inclusive, do número de 77% da população imunizada para 80% ou mais da população imunizada com a chamada D1. Erli, eu sigo acompanhando aqui a coletiva de imprensa. Quando terminar, eu assumo o compromisso com vocês de voltar aqui para trazer mais alguma nova informação, fazer um balanço aqui desse momento muito importante de balanço da nossa vacinação aqui na capital. Vou continuar acompanhando a qualquer momento. Eu estou de volta aqui no Povo na TV. Obrigado. Segue a entrevista coletiva lá no centro administrativo. A Anny Gomes está lá. E juntando as informações da Anny Gomes com também as informações do que trouxe a Poliana Sorrentino juntamente com o Secretário Estadual de Saúde, existe uma expectativa de chegada agora. Existe um termo, um compromisso de envio, pelo menos vou falar aqui pela Paraíba, de cerca de 200 mil doses semanais. É muita dose. Se a gente conseguir manter esse ciclo vacinal de chegada, de recebimento de vacina, 200 mil doses por semana, rapidinho a gente vai atingir uma marca de... Eu estou doido que chegue 90% da população paraibana, né? Ou seja, acima de 18 anos devem ser vacinados, pelo menos com a primeira dose. Mas por que a primeira dose ali e a segunda? Porque já se constata que muitas das vacinas, na primeira dose, já existe uma determinada eficácia para a primeira dose. A AstraZeneca, né? A Janssen, a própria Pfizer na primeira dose já distribui, já entrega uma probabilidade de imunização vacinal falando na primeira dose. Você vê a queda dos leitos, né? São 34% de leitos ocupados na Paraíba hoje. E olha que a Paraíba só tem 30%, né? Acredito com a segunda dose aplicada. Cerca disso, acho que não chega nem a 30%, né? Com a segunda dose aplicada. A primeira dose está mostrando para que veio, tá? Está mostrando para que veio. E se você tem dúvida, ah, eu não estou em dúvida, não sei se eu tomo. Toma a vacina, pelo amor de Deus. Mal não vai te fazer. Tome. Está aí provado. A Paraíba caiu de leitos aí, sobrecarregados para 30 e poucos por cento aí. Isso tendo apenas a primeira dose prevalecendo aí. Imagina quando tiver todo mundo vacinado na sua segunda dose, tá? Vamos aguardar. Ó, está com 70... João Pessoa, vou pegar João Pessoa como parâmetro, que daí eu acredito que distribui estatisticamente para os outros municípios. João Pessoa está com 77% da população acima de 18 anos vacinada. Daqui a pouquinho a gente vai atingir 90%. Ou seja, é uma garantia, tá? Eu lembro que eu disse o prefeito, a gente colocou aqui outro dia, que existe o mês que vem é aniversário de João Pessoa. Já pensou, João Pessoa, com a população acima de 18 anos, 100% vacinada? Por que não? Falta metade do mês de julho e meio de agosto. Vamos aguardar, vamos aguardar. Isso aqui é ao vivo, ó. Isso aqui é a imagem ao vivo e a imagem resgatada lá. É... a vacinação avançando nos outros municípios. Eu fiquei muito feliz porque eu vi municípios tendo a vacinação avançada no Sertão, no Cariri. Por exemplo, aqui, ó, Cidade Portuária, Cabedelo. Cabedelo está vacinando pessoas a partir de 30 anos sem comorbidade. Deixa eu trazer para a Poliana que gravou TV lá.